Bem-vindos, artistas e tudo, os fãs de Jorge, os aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, e nós temos hoje uma polêmica para discutir, que é a seguinte. O youtuber Exclusive Ace, que é um cara conhecido por testar a maioria das armas do multiplayer com precisão e trazer todos os dados pra gente, a gente sabe aí que os estúdios não liberam, né? Alô, Activision! Libera pra nós, então, Ravensoft, Treyarch, Infinity Warden, libera esses dados. Deixa a gente comparar as armas, a tenso. Ele testou o recuo das armas e encontrou uma anomalia, vamos dizer assim, né? O recuo da DMR-14, na verdade, não foi nerfado, ele foi bufado, né? Dá pra ver aqui, claramente, que o agrupamento das balas antes do patch é mais espalhado e o agrupamento das balas depois do patch é menos espalhado. Eles adicionaram um pouquinho de recuo visual, né? A mesma coisa que acontece, por exemplo, na submetralhadora Striker-14. Não sei se vocês já usaram essa submetralhadora. A mira dela quica muito, né? Parece que os tiros vão espalhar, mas o espalhamento não está lá, né? Ela é bastante precisa, mesmo a longa distância, porém a mira dela fica fazendo assim. Então é a mesma coisa, né? O DMR vai balançar um pouquinho mais visualmente, porém as balas continuam acertando no mesmo lugar. Então, na prática, não mudou nada. Se pá, até melhorou. E o que eu quero trazer pra vocês hoje é uma discussão, né? Muitos de vocês, por exemplo, depois do meu vídeo da 12, né? 12 automática, eu acho uma putaria. A gente já teve problema com a 12, eu tô preocupado. Apesar de que ela parece não ser tão forte quanto a Diamante. Vocês me viram um pouco cabisbate, vocês me viram um pouco preocupado, um pouco, né? E nos comentários vocês colocaram, ah, é pra Activision vender mais Cold War, né? Essa discussão aqui eu acho que é relevante, vamos fazer nesse vídeo. Que é o seguinte, eu não acho, ou talvez se for, né? Eu não sou o dono da verdade, mas eu vou falar pra vocês que eu não acho que é somente isso. Que eles estejam colocando as armas no Warzone, armas mais fortes relativas ao Cold War, pra que gere um burburinho na comunidade, pra que eles consigam manter o Cold War em pauta, pra que existam discussões em torno do Cold War, eles ganhem assim em marketing e vendam mais Cold War. Poderia ser, poderia ser, é plausível, não é absurdo. Mas vejam comigo, cara, tem dois motivos pra isso não acontecer. Tem um motivo pra isso não acontecer, que na teoria eles ganhariam dinheiro, mas tem dois motivos pra isso não acontecer. Um motivo é que eles estariam machucando outra franquia deles, né? Warzone foi o jogo mais bem sucedido de 2020, 60 milhões pra mais de jogadores, é muita coisa. Não faz sentido você tentar tirar dinheiro de um jogo que já não teve tanto impacto assim desde o primeiro momento e acabar machucando um bem mais valioso que você tem, que seria a comunidade do Warzone que você conquistou, né? Tantos e tantos players. E vocês viram que quando a Activision força certas armas, né? Porque isso aqui não é um trabalho desastrado, vocês me desculpem. Eles têm os melhores analistas do mundo, eles têm ótimos programadores, eles têm ótimos estúdios, eles sabem como nerfar um recuo, eles sabem como nerfar uma cadência, eles não querem fazer. Esse nerf, entre aspas, fraco, né? Foi um nerf, mas mantendo as armas ainda no topo do Warzone, foi um nerf pra acalmar os nervos da comunidade, claramente. Foi um nerf assim de tipo, ah, vocês querem nerf? Tá aí. Mas não foi aquele nerf de tipo, vamos tirar essas armas do jogo. Então, eu não acredito que eles deem prioridade ao Cold War em detrimento do Warzone, por exemplo. Seria uma grande burrada se eles fizessem isso, já que o Warzone é a menina dos olhos da Activision. Outra coisa que não faz sentido é eles tentarem, por exemplo, forçar a venda do Cold War, colocando armas mais fortes no Warzone, sendo que o melhor jeito de upar essas armas, de desbloquear essas armas, é no próprio Warzone, no modo saque, fazendo contratinhos, né? Então, tipo assim, não adianta eu colocar uma 12 forte, uma DMR forte, uma pistola forte, tudo do Cold War, pra te tentar vender o Cold War, sendo que você nem precisa do Cold War pra upar essas armas, e upar rápido. Vocês entendem isso? Então, essa discussão aí eu queria deixar pra vocês, é um contra-argumento do que vocês me apresentaram, porque isso aqui não dá muito pra entender, entendeu? Isso aqui é de propósito, isso aqui é de propósito, eles não querem matar as DMRs, eles querem manter o meta de DMRs, né? As DMRs no meta, vamos falar assim, né? A própria Diamante foi nerfada, mas ainda continua muito viável, muito forte no jogo. E aí, queridos? Me ajudem a tentar uma explicação pra esse tipo de fenômeno que é, né? As armas, algumas armas do Modern Warfare continuam fortes e viáveis, como sempre. Hamset, né? Coraçãozinho aí, os nerdios detudos aí que estão assistindo o vídeo, todos os fãs de Hamset, não tem como não gostar. Um ou outro ainda usa Graal hoje, que a gente viu com os perfis de dano, ficou bem interessante a longa distância, mas é indiscutível que as armas que são dominantes hoje são as armas do Cold War. Apesar dos acessórios bugados, tem acessório que fala uma coisa e faz outra, apesar de... cara, eu não sei, vieram tantas controvérsias junto com essa integração, né? A princípio eu não tinha achado ruim, eu só pensei assim, ah, mais conteúdo pro jogo, né? Mesmo que, vamos dizer, metade das armas, metade dos operadores ninguém use, acaba ficando lá entulhado no jogo. Eles perderam algumas oportunidades muito legais, como, por exemplo, bufar a AK-47, a AK que vem do Cold War, é tão melhor do que a AK do Modern Warfare, eles poderiam ter deixado essa AK entrar bem, entrar forte, entrar interessante, né? Mas nerfaram o recuo, mudaram a arma completamente. Então, eu ainda tô encucado, tô encucado. Eu preciso da ajuda de vocês pra entender o que está acontecendo, porque essa explicação de Activision está se comportando desse jeito, né? Os estúdios, eles cuidam do jogo, mas, né, quem cuida da franquia, as cabeças, os caras são da própria empresa, né, da Activision. Eles que orientam os projetos. Então, me ajuda a entender, me ajuda a entender porque eu estou extremamente confuso, estou tentando maquinar alguma coisa na minha cabeça. E essa explicação de vocês de querem vender o Cold War a qualquer custo é plausível, mas não encaixa, entendeu? Do jeito que eu falei pra vocês aqui, parece que tem mais lados negativos do que positivos, né? E a gente sabe que a Activision é uma empresa véia de mercado. Eles não vão dar um tiro no escuro tão forte assim, um tiro no pé, né, um ponto sem nó. Como é que tá rolando? Deixa aí nos comentários, espero que vocês tenham gostado do vídeo de discussão, o vídeo de explicação também com esse detalhe aqui do recuo, que na verdade não foi enervada, gente. Opa, opa, estamos de olho, hein? E é isso, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro, conteúdo exclusivo no Instagram e TikTok. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro 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 do Og